Música 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 Amém. 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 Amém! 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 Dizemos que Jesus não conseguiu. Nós conseguimos que Jesus não conseguiu. Que Jesus não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele disse, Deus, a descer. Ele disse, Jesus, Ele ia ser criado. Ele ia ser criado. Ele ia ser perdido. Ele sempre transforma. Ele se transforma. Ele se transforma. Ele se transforma. Ele sempre está no meu coração. foi então o prazer né?! cê está velho? e você não sabe que não é prazer? e eu só levo não é prazer tá velho? eu vou falar velho? você é um diabópolis? você é um diabópolis? você pode ver o diabópolis? você pode ver o diabópolis? ahhh você é um diabópolis? eu não sei? você é um diabópolis? Vamos lá não vamos pensar em nós. Nós já estamos depostados em nosso bebê, no nosso presente. Vamos pensar em nós. Vamos lá no diabo. Amém. Obrigado meu diabo. Amém. Vai Bondejo Guave, Méssima Queiro, Cêlutê, O que o trabalho não vai continuar a fazer. Mas que a chance rege, O que vai continuar a fazer. Mas que os pessoas não vão continuar a fazer. Agora, vai continuar a fazer. Eu sou caso vinhée matin, e vinhú, eu vou atravessar a manjufé, eu sou preconceito, eu soueteu, eu vou te ajudar a vencer com isso. Eu vou te dar um pouco para ninguém. Eu vou te dar um pouco para entrar, e eu vou te sofrer a manjufa, e, assim, eu vou te dar um pouco para choosing para você, eu vou te dar um pouco para você. Eu vou te dar um pouco para você. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Você não sabe o que você está a batalha? Meu Deus, meu Deus, meu Deus... Por particões que o trabalho fãs precisam deslbos. Papo de Diavão, eu quero agradecer. Messis a liderando a falar sobre eles. Se eu esquecer, todo mundo está aqui. Papo de Diavão, eu vou falar isso. Para fazer isso, eu quero falar. E eu quero dizer isso! Pelo amoroso é que você quer ser tímico. Dani, fale que sempre dizem isso, ele vive aqui aqui porque o mais velho da vida. Ele vive aqui em a burra de jovens. Ele vive nos homens de todos um comentário. ele vem aqui e lá fora para cá e por aí todo ele vai poner a torre você viu con ele e pronto para falar eles disseram aqui, e o meu nome, chama-se que chama, chama-se que chama-se chama-se que chama-se que chama-se é torre demais, é torre muito branco chama-se que chama-se que chama-se que chama-se chama-se que chama-se que chama-se que chama-se porque a gente trabalha く this work e nãouna de dar ela eu faleiate apare sorgen a não para não trabalhar eu digo caro o quem está acontecendo para ser prop influentes nos quefairam e para todos é como crêcham que eu tenho par dirige estamos protegidos nos que quiserem os que esses dias fora e para todos com estão rallas o filme eu digo muito obrigado por tudo isso o que vocêicha que você precisa sofrer o que Rhô hin do Deus. O tu que ficar conta por todo mundo que é Jesus... tem a te falar dele... tem a te falar dele... sem ver que tem. emotezo... ... Você é um chão para o que mais de 10 anos a 4, 10 anos. E pediu-se. Pediu-se. Os cantos que estão. A fiume estão. E abrir. E ficar com tudo. E pediu-se. Vamos nos dias. Vamos nos dias. Mas quero você acreditar em Jesus. Tê-me na palavra. Para tradicação a palavra. Nos céus e fortes no céu. No nome é Jesus e Jesus. mas não se visitar porque todo mundo sabe que é o caso. Só que nós conseguimos um Israel com ele, Ele está aqui já. Ele não estava tão jovem. Isso é que você faz no prazer. Ele faz o nosso coração. E ele fala na beach, ele fala no hotel, não é riqueza. Ele não está no seu coração. Ele tem que fazer no coração. Ele tem que fazer no coração. Não tem que fazer. Isso é que você faz no Brasil. Então, vamos nos sentir a gente, que não temos com essa café, não sei se vê. Nos anos, vamos lá! Não somos tantas pessoas que estão aqui. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vocês precisam ter a atenção. Nós vamos lá dizer-nos e outros grandes discusses. E nos tornam. Todos nós vamos lá! Váquios nós vamos lá! Vamos lá! Váquios, nós vamos lá! Nós vamos lá! Amém. As aye se fare было muito bem Você pode pegar aqui Como que você está vindo pôr lá Eu estou a �ivamente gamer Amém Belate As cert check as 92 Palabra A gente quer que nãoやって a cidade Não pode contribuir Você vê não vai Nossa mo ontem sempre E oh você o amor E meio de amanhã Nós geramos todos de ao contrário Vocês particulares valores paraiels Mas quem ainda está que a gente está vivendo, eu sempre estou vivendo, mas que a gente está vivendo em casa. Mas você está vivendo? E está ficando bem? Não, não, não é a gente está vivendo. Mas agora, a gente está vivendo. E eu tenho queia aqui. Eu quero que você tenha gostado. E eu quero que a gente está aqui. Então, quem está a sua vida? Quem está aqui é você que está aqui? Quem está aqui?